Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Terra, represento aqui a Fundação Dom Cabral e a Fast Company Brasil, numa série de podcasts sobre ESG na Sala do Conselho, que é um programa de um curso. O Carlos Arruda vai explicar um pouquinho melhor aqui para a gente e a gente está entregando conteúdo para explicar um pouco melhor do programa e conhecer pessoas e processos e ideias diferentes e que nos ensinem um pouco mais a cada dia. Queria agradecer, Carlos, a sua presença. É sempre bom falar do tema inovação, é um tema que eu gosto muito. Queria te dar boas-vindas ao podcast. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos começar aqui falando de inovabilidade. Eu ouvi esse termo recentemente, vindo da tua teoria, da prática que você vem exercendo aqui e exercitando. Queria saber um pouquinho sobre inovabilidade, o que é, como funciona. Então, inovação é uma disciplina dinâmica. Eu digo que inovação nunca é... se faz inovação do mesmo jeito durante muito tempo. E nos últimos anos, a inovação vem sendo impactada pela sustentabilidade. Então, a inovabilidade é a aplicação da inovação no universo da sustentabilidade. E o que transformou essa agenda foi o ESG. ESG, né? Três siglas, Environmental Social Governance, Ambiente, Meio Ambiente Social e Governança. Ela trouxe novos desafios para as empresas. E aí vem a dinâmica da inovabilidade. Porque a inovação é ou transformar um conhecimento em valor ou transformar um problema em solução que gera valor oportunamente. Então, são novos desafios e novas oportunidades para inovar. Certo. Existem vários momentos de um processo de inovação. Mas acho que o desafio grande no momento que a gente está vivendo é uma mudança muito grande do comprometimento da empresa e do seu conselho, uma mudança radical de pensamento e como aculturar a empresa nesse processo. Então, a gente tem empresas com um tempo de vida e um sucesso grande e um tempo de vida longo. E você propor, através de uma agenda de ESG, uma mudança de só capital para uma colaboração com o mundo de uma forma mais ampla e que a curto prazo não dá o resultado financeiro que eles estão acostumados, mas que as empresas estão acostumadas, mas mostra um caminho de perpetuação do mundo e das empresas consequentemente. Essa é uma discussão complexa, porque o entendimento é de que a agenda ESG é uma agenda de resultado, de resultado econômico. Ela não é uma agenda de defesa do meio ambiente ou de compromisso social pela defesa do ambiente, pelo compromisso social. É entendimento de que essas coisas andam juntos. Então, é o resultado para os acionistas. Ela não é esquecida. E, por isso, eu acho que a gente tem que ter um tempo de vida, ao mesmo tempo que eu me comprometo a gerar impacto e valor, tanto na perspectiva social e na perspectiva ambiental. Fazendo isso de uma forma transparente, de uma forma onde a governança, que é essa palavra que rege como as empresas tomam decisões e atuam, esteja de forma equilibrada e transparente para todos. Então, às vezes, parece que há uma contradição nos propósitos. Não há. O objetivo final é maximização dos resultados para os acionistas com impacto positivo. A lógica da longevidade, na perspectiva da empresa, ela é favorecida por essa reflexão, porque eu passo a preocupar não só com curto prazo, mas eu abro também uma agenda de longo prazo. É o UOU, onde eu falo, eu não só vou investir para gerar resultado imediato, como vou criar condições também para que a minha empresa possa crescer e se transformar no futuro. Isso dá um dinamismo diferente. A gente sabe que, nas pesquisas que nós fizemos no Brasil, analisando empresas da década de 70, 77% dessas empresas não existem mais. As melhores e maiores empresas do Brasil. Mas por que essas grandes empresas boas, bem geridas e tal, deixaram de existir? Uma parcela pequena, muito pequena, deixaram de existir porque quebraram. 10% somente. A grande maioria, 36% na distribuição, elas foram adquiridas por outras empresas que talvez tivessem uma visão melhor de futuro. Então, um dos fatores na nossa pesquisa de que gera descontinuidade e sobrevivência da empresa é a sua incapacidade de construir futuros. O futuro não é imaginar um futuro, pôr uma bola de cristal, ou inventar ou acreditar que aquele futuro vai acontecer. É algo construído. Um dia o homem sonhou e a lua, ele transformou esse sonho em realidade. Um dia o homem imaginou ser um mundo de dados. Nós estamos construindo agora essa realidade. Então, é construir uma agenda de futuro e trabalhar para esse futuro. Então, de fato, a agenda SG, que é uma agenda de resultado, como falei, não é uma agenda que abre mão do econômico, ela é também uma agenda de longevidade, como você trouxe. Ela, ao mesmo tempo, favorece as condições de vida no planeta. Essa é uma agenda complexa, porque nós estamos falando de muitos anos no futuro, mas que começa com ações de curto prazo pelas empresas atualmente. E existe uma mudança também de, não de visão, mas de ponto de partida. A gente estava conversando aqui antes, que inovação tinha um nome diferente, que era PID, pesquisa e desenvolvimento. Já se olhava muito para iniciativas dentro da empresa e para fora da empresa para olhar os próximos passos ou o futuro. Era feito de uma forma talvez mais lenta, com muita pesquisa, muito desenvolvimento, e levava um tempo provavelmente maior do que hoje. Hoje, com a questão dos dados que você trouxe, você tem na internet, por exemplo, uma velocidade de saber que qualquer movimento que você faz já gera uma reação positiva ou negativa do seu concorrente. E isso também causa, de certa forma, uma necessidade de fazer cada vez mais rápido. Mas como a gente está falando de cultura, do ISD, tem que ter um aculturamento da empresa primeiro para depois criar a partir disso. Qual o grande desafio que você enxerga para dar o pontapé inicial do ISD dentro desse processo inovador? Então, eu acho que tem etapas do processo. Eu acho que é lógico que existem muitas lideranças, muitos empreendedores que, por interesse pessoal, por percepção diferente da realidade têm um compromisso social e ambiental. Mas outros não. Então, tem um elemento detonador desse processo, que é o próprio marco regulatório. As legislações que impõem restrições ou incentivam o investimento, por exemplo, em energias renováveis. Nós temos exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos. Há um incentivo, de fato, para que as pessoas, as famílias, implantem painéis solares em casa, gerando de forma autônoma energia nas suas casas. Então, esse incentivo é importante. Ele precede a consciência. Ele é o bolso. Eu dou incentivo ou eu crio penalidades? Eu aumento os sistemas de complexidade para o uso indevido de recursos naturais, por exemplo. A etapa seguinte dessa etapa da obrigação, do compliance, aí sim começa uma etapa cultural importante, de consciência, de estratégia, inclusão dessa pauta na estratégia, e em seguida, mais do que isso, acreditar. Então, mesmo do ponto de vista do indivíduo, da liderança empresarial, por exemplo, eu acredito que a etapa inicial é... Lógico, tem as exceções daqueles visionários, e a gente tem bons exemplos de visionários, mas, de uma maneira geral, seria estabelecer regras que impunham condições favoráveis ou opunham condições desfavoráveis de impacto ambiental e social. Segundo momento, eu introduzi isso na estratégia antes de passar a falar, olha, existe algo bom aqui nisso. Eu vou fazer porque dá retorno. Vou fazer porque eu reduzo a rotatividade interna da mão de obra. Eu consigo engajar mais as pessoas. E aí, somente a terceira etapa, onde eu acredito que vem a questão mais cultural, e mais de crença, e de acreditar que é... Então, o processo, ele pode começar regulatório, por complais, ele seguir por estratégia e terminar por criação de cultura. Do ponto de vista da inovação, ela acompanha esse... Então, na fase inicial, eu tenho que ajustar os meus processos para, por exemplo, reduzir as emissões de CO2, ou de uso de materiais, de recursos naturais, os de madeira, outros de outros recursos naturais em algumas indústrias, etc. Na fase 2, eu já começo a olhar novas tecnologias, novos processos, onde eu possa gerar ganhos efetivos, conquistar novos clientes, atender demandas de clientes que eu não atendi anteriormente, gerar serviços que eu posso gerar com esse conhecimento que eu desenvolvi na minha empresa, e aí começa a ter vantagens adicionais, que já jogam mais para o médio e para o longo prazo. Na fase final, eu já estabeleço crenças. Então, eu acredito, e muitas vezes o desafio que vivemos é que nós estamos falando muito mais para aqueles que já estão na fase 3 do que na fase 1. Então, eu acho que o nosso desafio é criar exemplos e soluções para que engajem pessoas em cada uma dessas etapas do processo, e não só aqueles que já estão ali comprometidos com esse propósito. Perfeito. Uma das formas mais eficientes na minha cabeça e que você trouxe com muita propriedade é a questão das comunidades. Porque quando você tenta falar sozinho, sua voz alcança pouco. Quando você tenta falar junto com muita gente, essa voz alcança muito longe, mas de forma desorganizada. quando você consegue colocar um propósito, uma proposta de valor, seja de inovação ou não, dentro de uma comunidade, de certa forma, ela se autorregulamenta ou regula. e existe uma facilidade de comunicação interna, imagino eu, de organização e de resultado, através do engajamento das pessoas, definição de papéis. Queria ouvir um pouco mais sobre o modelo que você trouxe, a fundação trouxe, de criação de comunidades como ponto de partida. Então, foi interessante. Nós estávamos, como eu comentava com você anteriormente, nós estávamos pesquisando como que inovam as empresas inovadoras. O que elas fazem no seu dia a dia? Como é que elas engajam as pessoas? Como é que elas estabelecem indicadores? Como é que elas financiam todo esse esforço de inovação? Como é que elas avaliam o resultado desse esforço? E nós vimos que, diferente de algumas outras áreas das empresas, a inovação é um processo, é uma gestão dinâmica, ela muda com o tempo. Quando iniciamos lá esse estudo, que foi no início dos anos 2000, ainda era dominante a lógica da pesquisa de desenvolvimento interna. Eu ter um centro de P&D e eu desenvolver minha pesquisa nesse centro, fazer a tropicalização de produtos e tal. Exemplos, temos muito, como, por exemplo, a Johnson & Johnson no Brasil, a Pirelli e várias outras empresas, entre outras empresas brasileiras também. Então, o esforço do P&D era um esforço que tomava tempo e tinha uma sequência de entender um determinado assunto, aprofundar, fazer simulações, testes, protótipos e, eventualmente, fazer a aplicação, proteger essa propriedade intelectual e fazer a aplicação. Círculos longos e lentos. Nesse meio tempo, no início dos anos 2000, aconteceu uma pequena revolução nessa prática da inovação, que foi chamada a inovação aberta, Open Innovation, onde as empresas, por um despertar de uma análise de um professor americano, eles perceberam que, apesar de eu ter na minha empresa muito conhecimento, existe lá fora muito mais conhecimento. Então, talvez eu acelere o meu esforço de desenvolver conhecimento, inovação, tecnologia, colaborando com terceiros ou até mesmo comprando conhecimento de terceiros. Então, a onda do Open Innovation, inovação aberta, ela fez com que as empresas percebessem que elas teriam muito mais capacidade de inovar se elas se interagissem com outras empresas. E aí, todo tipo de empresas, grandes empresas, concorrentes, parceiros, centros de pesquisa, startups. Então, foi um movimento muito interessante de acelerar o esforço de inovação através dessa ideia de colaboração. Em seguida, nós começamos a ver um outro movimento que foi o movimento dos dados. Como você chama a atenção, análise de dados tendo capacidade de processamento, com velocidade muito maior e eu podendo, então, também encurtar e acelerar o esforço de inovação. Quando nós percebemos isso, nós falamos, olha, o gestor de inovação nas empresas, ele tem que sair da empresa. Ele tem que ter redes de relacionamento onde ele aprenda com setores diferentes e crie capacidade diferente. Então, no mundo digital, no mundo de inovação aberta, no mundo de novas oportunidades, novos desafios, essa ideia de inovação dentro da empresa perdeu um pouco de força e aumenta essa visão de ecossistema, de redes colaborativas. Então, nós vimos o surgimento dos hubs, das incubadoras, dos centros de desenvolvimento, de inovação em colaboração, startups, grandes empresas de vários segmentos. Isso fez com que as empresas tivessem mais abertura para fora. tem uma síndrome muito comum em algumas empresas, é não valorizar o conhecimento que vem de fora. Isso foi superado por muitas empresas que entenderam que o momento era o momento da colaboração e da troca. Hoje, nós estamos vivendo um momento interessante, que é o momento da inteligência artificial. E ainda estamos numa fase, eu diria, preliminar desse esforço. Mas seria capaz de desenvolver soluções complexas usando a inteligência humana associada à inteligência artificial, fazendo isso dentro e fora da empresa? Então, aumentou ainda mais, deu um gradiente a mais de potencialidade para a inovação, associando ao conhecimento dentro da empresa, conhecimento fora da empresa, a formação dessas redes, desse ecossistema, e agora usando também a inteligência artificial. Isso vai potencializar, exponencializar de sobremaneira a nossa capacidade de inovar. Sim. Nesse gancho de empresas grandes que precisam se atualizar, comprarem outras, ainda em inovação aberta, algumas empresas no Brasil eventualmente não compram, mas trazem para perto em programas de aceleração de startups para resolver problemas que se fossem entrar na empresa de uma forma estruturada, levariam talvez décadas para acontecer. Então, você conecta uma startup que ajuda a resolver aquele problema específico, você acelera através de, não de investimento, mas de viabilizar aquela startup para poder você mesmo comprar serviços dessa startup, tem alguns fundos fazendo isso inclusive. e é um movimento diferente, que você não pensa só em comprar, você pensa em colaborar, como você falou. Isso mesmo. A gente tem estudado muito esse tema, diferentes maneiras de relacionar com empresas menores, as startups, que são empresas inovadoras, de base tecnológica, ou tanto de dados, quanto também de matéria, hard science e soft science. Nós vimos experiências não bem sucedidas de aquisição. Qual que é o desafio da compra? O desafio da compra é que você traz um modelo de organização para dentro de uma grande organização que não está acostumada com esse modelo. Isso é um pouco como os glóbulos brancos do nosso organismo. Eles tendem a lutar as forças internas contra essa cultura que está entrando, que está sendo a tentativa de ser absorvida. Então, há muitos exemplos de fracasso na aquisição. A alternativa é exatamente o que você trouxe, é a colaboração. E aí eu posso colaborar de duas formas. Eu posso oferecer dados de grandes empresas e até recursos para o desenvolvimento daquele modelo, fazendo uma prototipagem, teste da solução, etc., da inovação. Ou eu posso investir, comprar uma parte dessa pequena empresa, mantém ela de forma autônoma, ela continua operando. Mas eu estou mais próximo, inclusive, com o capital. O sucesso dessa empresa pode me dar oportunidade de novos negócios. Mais recentemente, nós vimos ainda um terceiro fenômeno, que é muito mais interessante, mas mais difícil também, que é eu, grande empresa, criar uma startup. O corporate event building, onde eu falo, não, eu tenho pessoas empreendedoras ou empreendedores dentro da minha empresa, eu vou dar a eles espaço de autonomia ou elas para que eles possam criar startups dentro da corporação. E isso tem acontecido, muito difícil também, mas tem acontecido, com sucessos e fracassos variados. Mas são oportunidades interessantes, principalmente voltando à nossa pauta do SG. Nós temos uma pauta que é muito nova para as empresas, que é a pauta de, por exemplo, economia de carbono. Isso é um negócio novo para todo mundo. Então, talvez a solução para as empresas, sejam empresas relacionadas ao mundo das florestas, do meio ambiente, enfim, de maneira geral, é estar atento a esse novo negócio. É uma nova economia, novas oportunidades. Então, nós já tivemos um exemplo no Brasil de um conjunto de grandes empresas, lideradas pela Suzano, mas com a participação da Vale, do Santander e de várias outras empresas, criando a Biomas. A Biomas, que é uma empresa nova, hoje é uma startup de recuperação de florestas, já foram destruídas, onde o valor agregado estaria exatamente na captura de carbono. Então, é esse olhar interessante que a gente está vendo. Nós temos o potencial de parcerizar, ser parceiro de uma startup, ou de uma pequena empresa, ter uma solução diferenciada. Eu tenho oportunidade de comprar, que eu não recomendo. Eu falo que essa é a última opção. Ela acontece, existe algumas situações, você pode comprar parte ou não. Temos aí exemplos de bancos comprando empresas de solução tecnológica ambiental para entrar nesse negócio, comprando parte, não integralmente. E você pode criar novas empresas para explorar novas economias, novos mercados. Perfeito. Eu tenho um caso, não é pessoal, mas é da empresa que a gente tem de comunicação e estratégia para inovação. A gente atende a Ambev e a gente é uma startup do grupo de startups que a Ambev apoia, não investe, mas apoia com trabalho para resolver problemas de comunicação e estratégia da empresa. É isso aí. E a gente também atende as startups criadas dentro da própria Ambev. Então a gente ajuda a Ambev a pilotar do ponto de vista de jornada do cliente, jornada do produto, e comunicação para a venda do produto e teste, e depois o ciclo virtuoso de entender e depois devolver o Melhoria Contínua. E funciona muito bem. A gente fecha... Eles conseguem acelerar várias startups, viabilizar essas startups, e a gente como startup do programa, a gente tem uma visão muito ampla do mercado inteiro, porque a gente consegue se conectar com diferentes temas e realidades. E é interessante o seu exemplo que a Ambev aproveita da sua capacidade de inovar, da sua flexibilidade, da sua agilidade, e ao mesmo tempo que você aproveita do potencial de mercado que ela gera para você. O desafio, e aí eu queria até te ouvir, vou mudar agora, eu vou te entrevistar, o desafio é escalar. Sim, porque provavelmente a Ambev te traz volume de oportunidades muito maior do que você é capaz de entregar. Como é que você está lidando com isso? Com a crescente oportunidade, porque a sua capacidade de crescer, como toda empresa menor, ela é restrita. Como é que você atende, está atendendo essas demandas crescentes sem perder valor? O nosso modelo de negócio é muito focado, ele cresce de acordo com a necessidade que vem do mercado para a gente. a gente tem uma metodologia, os sócios tocam os grupos de trabalho em diferentes disciplinas e a gente consegue atender vários processos simultâneos do início da ideação até o rollout e a viabilidade. Aconteceu recentemente, eu não posso citar o caso, mas um projeto que a gente está ajudando eles há cinco meses, o produto já estava pronto, a gente fez um teste do produto em diferentes pontos de venda, a gente conseguiu entender a forma de consumidor consumir, da melhor apresentação e da jornada possível e o produto vai ser desenvolvido de fato. É legal, muito legal, porque esse é o ponto que eu acho que é o ponto de fragilidade desse modelo, e eu acho que vocês acharam uma solução interessante, uma experiência interessante, que é que eu tenho um modelo diferenciado, eu tenho um modelo que gera valor para o meu parceiro grande empresa, mas eu não tenho essa capacidade de escalar quem grande empresa precisa. Nós acompanhamos um caso de uma empresa multinacional que comprou uma empresa brasileira de prestação de serviço, de um modelo muito legal de prestação de serviço, mas a multinacional tinha 10 mil clientes, e essa empresa conseguia atender 100 clientes, então do 100 para 10 mil destruiu a empresa. Ela não foi capaz de escalar nesse montante, no tempo que a empresa parceira queria, e com isso ela acabou perdendo as suas pessoas, o seu modelo se mostrou muito mais frágil, ele era muito mais ainda naquela fase artesanal do que já pronto para atender essa demanda. Então eu acho que esse é o cuidado que vocês devem tomar. Claro. Eu queria voltar ao ponto ESG de uma questão... Também, por favor. Obrigado. E até te ouvir na área de comunicação que é o S, o social. Nós sempre estamos falando do S na perspectiva da inclusão, da diversidade, da desigualdade de gênero, de raça, LGBTQI, mas eu tenho uma preocupação muito especial em relação às ODSs 1 e 10, que é relativa a redução de pobreza e redução da desigualdade. Nós somos um país de muita desigualdade e eu vejo que algumas empresas têm uma pauta de participar e contribuir com esse esforço. A própria Ambev é uma dessas empresas. Eu fico me perguntando como que a área de comunicação poderia contribuir para aumentar essa nossa consciência, porque eu acho que nós, brasileiros da classe média, a gente acaba se blindando, não vendo essa realidade que são pessoas muito pobres que moram muito perto da gente, nas favelas, nas comunidades e tudo. E eu acho que esse é o ponto que precisa de muita inovação, as empresas atuarem mais efetivamente nessa pauta da inclusão. Sim. Bom, a minha opinião, a gente vem discutindo bastante sobre isso. Hoje as empresas parecem que têm vergonha, vergonha não é o melhor termo, mas escondem muito as realizações sociais que elas fazem e elas focam muito na marca e no produto. Então você precisa vender, você acaba falando da marca ABC, do produto ABC e por mais que você faça esse tipo de iniciativa, você acaba não falando, acaba indo no relatório anual, acaba indo em relação com os investidores, mas vai pouco para a sociedade. O dia que mudar de perspectiva, eu acho que a área de inovação é muito importante nisso, vai deixar de ser do produto ou da marca para o social, para o meio e vai ser muito mais a iniciativa tomando corpo dentro da empresa, crescendo do ponto de vista de relevância para dentro da empresa e para fora da empresa e aí o marketing muda de perspectiva. Você, em vez de impor a mensagem, uma marca impor uma mensagem para o mercado e você, como consumidor, ser obrigado a aceitar aquilo no momento e com o argumento que a empresa impõe, você vai ver nas ações, as iniciativas sociais e de causas muito importantes e relevantes para a sociedade como um todo, elas viram as campanhas. Então, a verdade aparece muito mais e as pessoas vão comprar mais a empresa pelas ações do que pelo discurso de produto. É interessante. É interessante porque o que isso está fazendo é trazer, porque muitas empresas, principalmente, empresas, não principalmente, mas eu acho que com frequência empresas que têm origem familiar, etc., eles dedicam uma parte do seu lucro para atividades de caráter filantrópico e tudo. E o que nós estamos dizendo é que eu trago essa ação para dentro da empresa como uma ação de fato de impacto, mas que gera também receita. Proposta de valor, Que não só gera, não só usa os recursos de lucro, mas também gera valor para a empresa e isso passa a ser a evidência, ou seja, eles se promovem muito mais do que é interessante. A gente está indo para o final, mas eu queria esticar um pouquinho, vou dizer? Pode. Eu vi uma pesquisa recentemente, a gente está falando sobre ESG e sobre aquisições de empresas muito grandes para empresas pequenas que completam, que foi um assunto que já trouxe. Isso. Ele mostra aqui na Amazon, na Apple, no Meta, Microsoft e Google, que são as Big Techs, para quem não conhece. As aquisições são voltadas para publicidade, geração de receita, comércio eletrônico, geração de receita, educação, que é uma coisa que já foi plantada há algum tempo, então existe essa intenção, entretenimento e transmissão, que para mim é gerar empatia e proximidade, jogos, entre outros, são as maiores. Agora, investimento em energia, praticamente zero. Investimento em comida, praticamente zero. Só a Amazon aparece aqui. Sem fins lucrativos, próximo de zero. Então, por mais que exista um discurso ESG dentro das Big Techs ou de todas as grandes empresas, a ação não corresponde. Não, a ação é uma ação de business as usual. Exatamente. Porque a compra dessas empresas mais cotadas que você falou, com maior frequência, são as ações que vão gerar, empresas que vão gerar conteúdo para o uso da minha alavancagem, da minha plataforma. Exato. Então, eu estou investindo no business. É interessante que nos projetos talvez de impacto não seja tanto prioridade. eu acho que isso pode mudar, por exemplo, na pauta energia, a Google, ou na realidade Alphabet, tem uma experiência interessante, aquisição de empresas do setor de energia, em função da mudança da lógica de equipamentos. Em vez de equipamentos grandes, nós vamos ter cada vez mais acessórios, na Emly, no corpo, na Arbeli, no Airbus, e o consumo de energia é muito pequeno, então eu preciso aprender a gerar energia para dar autosobrevivência, autossustentação para esses aparelhos. E aí o Alphabet vem pesquisando e investindo nisso. Mas, confirma realmente, ou seja, business as usual, eu preciso alavancar negócios, alavancar acesso a usuários mais do que em qualquer uma prática. Eu acho que na pauta de aquisições, que é o estágio mais avançado da inovação, eu escalo a inovação da seguinte forma, eu começo com melhorias, que eu incluo como uma etapa do processo de inovação, onde eu faço melhor aquilo que eu sei fazer e tenho que fazer todo dia, onde eu invisto no meu core, e busco soluções para o meu core. O segundo estágio é o estágio da tecnologia, da pesquisa, desenvolvimento. O terceiro estágio é o que nós vulgarmente chamamos de inovação disruptiva, que é a inovação orientada ao cliente. Às vezes a gente usa a palavra disruptiva com aquela radical, mas a terminologia foi criada com esse sentido de ser uma inovação não voltada para o conhecimento, mas voltada para a aplicação, a perspectiva do usuário. E o último estágio que eu chamo de inovação radical, que é exatamente esse, eu entrar em uma área de desconhecimento, qual é o futuro do meu negócio, onde o meu negócio vai estar. então eu acho que ainda não é uma prática dominante nas empresas, ainda é gerar oportunidade de negócio para uma prática mais dominante. Perfeito. Vamos ficando por aqui, uma última pergunta que a gente tem feito para todo mundo que senta aqui do meu lado, Carlos, quem é você na fila do SG? eu tenho uma preocupação muito grande com essa pauta do social, da redução da desigualdade, acho que esse é o legado que a nossa geração deveria deixar, alguns mecanismos de reduzir a desigualdade, nós herdamos das gerações anteriores e pior do que isso, nós estamos deixando em uma escala muito maior para as gerações seguintes, então acho que uma preocupação é como que nós poderíamos, através da inovação, favorecer, gerar condições de melhoria de renda de vida para as pessoas menos favorecidas, acho que essa é uma obrigação de todo brasileiro da classe média e a da classe mais educada. Perfeito. Uma última. Exato. Como é que se planta essa sementinha nos conselhos de administração? Essa é difícil, porque na realidade o conselho está 90% do tempo discutindo o resultado do trimestre anterior. Perfeito. Então, eu acho que planta de duas formas. Uma, identificando riscos. Essa é a forma racional de lidar com isso e a forma que os especialistas financeiros devem te responder a essa pergunta. Eu analiso o potencial de risco. Vou ter um acidente ambiental, vou ter uma dificuldade de recrutamento de pessoas, enfim, tem vários riscos que a empresa... e aí eu materializo a minha ação a partir do risco. Eu gosto de outra forma, que é o que eu chamo de intencionalidade. É o que está no coração, não o que está na mente. A materialidade está na mente. No coração é o que eu acho que é importante. Eu, por exemplo, trabalho com uma empresa que eles acreditam na educação. A empresa surgiu e teve sucesso porque os seus fundadores foram bem educados. e eles entendem que é exatamente esse o diferencial que os trouxe até ali. Então, a materialidade para eles é impacto ambiental, redução de emissões, etc. Mas a intencionalidade é muito mais forte que é como que eu posso contribuir com a educação. Então, eles estão investindo em formação de profissionais técnicos em várias cidades do Brasil com um valor social diferenciado. Então, eu acho que essa combinação de intencionalidade através de um entendimento das minhas análises de risco e de materialidade e despertar nas pessoas essa percepção de que você tem intenções que você pode transformar em realidade. Maravilha! Eu poderia ficar mais alguns dias aqui nessa... Rodrigo, eu te agradeço. Obrigado por compartilhar a sua experiência. Obrigado a vocês pelo espaço. Eu queria agradecer eu sei que você está em casa mas em nome da Fundação Dom Cabral da Festa Company Brasil e vamos para os próximos papos e seguir nossa relação aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer, prazer estar com vocês. Tchau, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma